Aí, hoje em dia vocês moram juntos. Agora a gente mora junto, é. Foi, tipo assim, aconteceu mesmo ou vocês decidiram? Foi por acaso mesmo, porque ele nem queria que eu morasse lá. Mas também não nem tinha como tu ficar indo de gaibou pra cá, né amiga? Ele não tava frio dando bote não. Era vavado. Já vi, fiquei, se quiser. Quando tu viu ela já tava dormindo em tua casa. Já tava querendo, faz tempo isso. Olha... Agora assim, hoje em dia vocês tem vida de casado, e vida de casado não é igual namoro não, né? É mais difícil. Quais as maiores dificuldades, assim, da vida de casado? Tipo... É a convivência que tu és suportável. Você não ama ali não, é minha filha. Não, mas ele é muito chato. Olha, porque a gente briga muito. Hoje não ama mais, né? Já que ela briga normal de convivência, né? Hoje é mais não. É mais por preguiça minha. Tipo se eu pegar uma cueca aí, for tomar banho e deixar a cueca lá. Ele não limpa e nem no bote. Eu comprei um cestinho, porque ele deixava lá. Ele nem no banheiro deixa, ele tira a roupa na porta do banheiro, na sala. E deixa lá no chão, parecendo tapete. Na minha cabeça aqui é delícia. E eu aprendi isso com meus amigos lá na casa. Porque a gente nem tomava banho. Eu não era acostumada a estar cedo ali. Nem tomava banho. Só obrigada. Com a capa de roupa e pronto. Era, tudo com o sujo. Ele é mais assim, né? Mais banda voou. Aí foi mudando aos pouquinhos. Tua rotina hoje em dia é acordar cedo ou tu entrou no embalo dele? Oxê. Entrou mais do que no embalo. Mais do que no embalo. Não, mentira. Não, não foi não. Foi não. Tá certo. É tipo, eu vou dormir. Eu chegava, eu ia trabalhar. Aí chegava às sete horas da manhã. Ela dormia de noite até sete. Ih, não é para dormir não é? Tomava banho. Não, escuta. Tomava banho e deitava. Acordava de seis. Ela acordava de sete. Eita. Que mentira. Não era não. Não era não. Tu nem para a escola tu ia já para não se acordar. Eu estava trabalhando, garota. Final de semana. Na escola dia de semana. Tu não fosse dia nenhum esse ano. E passei de ano. Como é que pode? Um mês. Eu ando em dois meses, né? Se ele foi dois meses para a escola, foi muito. Meu Deus do céu. Mas eu passei de ano. Porque o seu povo é besta. Porque eu mesmo não passava. Tu é... Que série, amigo? Terminou. Tô terminando esse último ano agora. Mas vai reprovar. Vou nada. Vai ou não vai? Ele não vai. Ele não vai nem dia de prova para dizer, vou fazer a prova. Ele não vai. Não, vai lá mesmo. Bora faltar o ano todo, mas no dia da... Mas a prova, bora fazer. Ele não faz, não. Meu... Eu faço. É mentira a minha, Alessandro. É verdade. Hum. E tu é, tipo assim, a namorada e mãe dele também em casa, né? É, até para médico eu ia com ele. É. É o que? Quando ele faz eu ser de maior, era eu que ia. Ela era de maior e tipo... E tinha dia que... E tinha vez que dava até errado. Por quê? Eu na minha inocência... Porque ele burro... Minha namorada. Tipo... Não tem como, verdade. Não tem como, verdade. Tem que ter o... Mas vocês pensam em casar na igreja? Como é que tá esse... A gente pensa em tanta coisa. Ou assinar, talvez. A gente pensa em... Não, assinar não. Acho muito... Oxente, por que não? Coisas grandes. Tipo... Em Dubai, um casamento em Dubai. Ele também tá pensando grande, mas... Mas sonhar e nunca desistir. Ai, Tubi, tu vai demorar pra gente casar então? Vai não, pô. Vai não. Por que vai demorar? Até o noivado da gente ladrão roubou em Fortaleza. Foi nada! Mas eu não uso não, também não. Parece uma mentira, boy. Eu paguei. O Xupaca, ele era ouro. E ele levou do molde dele. Trocou a de pratazinha pra ti. O noivado... Coisa... Fala tão lindo, boy. Nenhum mês, nenhum mês. Sério? Será que isso foi um recado no universo? Será? Não, tô brincando, tô brincando. Eu já quero criar um conflito aqui de casal. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. No caso, quando ele deu esse anel, foi noivado mesmo? Foi. Ou foi de compromisso? Noivado, de compromisso era prata. De compromisso era prata. Ah, sim. Aí eu deu de noivada ela de ouro. Aí o de casamento tinha esse aqui de diamante. Não, era ouro também, só que mais bonitinho, sabe? Com solitário, negocinho. E eu descobri um anel que ele era tão feio. Parecia um anel de chiclete. Eu chorei tanto. Aí ele começou a chorar. Ainda bem que eu... Obrigado, meu Deus. Que eu descobri. Aí ele começou a chorar no shopping. Aí trocou. Aí ficou mais bonitinho. Bora me dar um anel mesmo. Bora dar um anel babado. E eu não sabia porque tava em Natal. Aí ele começou. E ele... Não que eu vou fazer uma surpresa que tu vai chorar. Deixa pra chorar quando chegar em casa. Eu fiz chorar. Beleza. Aí o amigo dele postou. E uma menina tirou o print e postou. Pá. Do teu anel? Foi. O amigo dele postou o anel da gente. E a menina tirou o print do amigo dele e postou. Aí na mesma hora eu vi. Menina é bem assim. Ele, né? Aí eu fiz. Meu compasso. Meu compasso. Aí estragou tudo nesse dia. Eu já tava emulado com ele. E aí, pô. Tu postou o bagulho. Pá. E aí, pô. Vê isso aí. Eu tava chorando já. Aí eu mandei pra ele. Ele começou a chorar. Eu fiz. Eu já sei o que tu vai fazer pra mim. E mandei. Buf. Meu Deus. Vai fazer uma surpresinha, menina. Aí ele foi. É mentira. Sai. Começou a chorar. Investiga tudo. Começou a chorar, 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 chorar. Aí ele foi e trocou. Graças a Deus. Mas geralmente mulher é assim mesmo. Era bem fininho. Se açaí. Elas olham tudo. Se açaí. Se açaí. Eu já sabia qual ia ser o anel. E a roupa que ele também me deu. Um kit da Adidas bem bonitinho. Ele mandou a foto pra mim. Ele que mandou. Oxi, teu amigo. É porque ela ficava pedindo. Vai mandar. Não, vou ficar com raiva. É porque ele não sabe fazer um negócio. Ficar calado. Vou fazer um negócio pra tu. Comprei um negócio que tu mais pedia. Que toda vez que eu passava na loja da Adidas. Eu fui. Amor, compre um kit pra mim. Já tinha aquele. Comprei um kit da Adidas pra mim. Eu era muito amostalhado. Mas agora eu faço um bagulho mais de boa. Eu amo. Mas é tão caro. Mas só. Aí ele comprou. A sandália. A blusa. E o short. Isso aí foi no tempo do noivado? Foi. Ele me deu no noivado o kit e o Ronaldo. E uma cesta. E uma decoração lá bem bonitinha. Qual o teu signo, não me engano?